Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Para quem não conhece o Noteprint, é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e Macbooks. Está localizado no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo. E fazemos reparos e mostramos como trabalhamos aqui no YouTube. Então aqui é uma vitrine do nosso serviço. Hoje estamos aqui com o Macbook A286, o Macbook Pro. Esse Macbook aqui, ele costuma apresentar muito defeito no GPU. Com isso ele deixa de dar vídeo, artefatos, reiniciando, enfim, vários defeitos relacionados a este modelo de Macbook. E temos duas opções para reparo quando o defeito é na GPU. Eu deixo muito claro isso, quando o defeito é na GPU, que nem sempre o defeito é na GPU. Vários defeitos podem acontecer em qualquer equipamento. Às vezes pode ter um sintoma de um defeito de série. Mas tem que analisar, porque às vezes você, as pessoas, os técnicos, faz o que está na internet e não resolve. Porque não é aquele defeito de série que está naquele equipamento e acaba piorando a situação. Então tem que ser analisado. Então eu já deixo claro bem no início do vídeo. Isso não serve para todos os modelos, para qualquer Mac. Apenas para aqueles que foram analisados e o defeito realmente é na GPU. Tá? Bom, então, o que acontece? Isso aqui quem enviou foi o Daniel. Ele é de São Paulo. Ele enviou até uma carta aqui para nós. Explicando. Eu vou ler um pouco aqui, porque a coisa fica muito grande, eu corto. Segue o resumo do problema deste Macbook Pro. Ele liga, mas não dá vídeo pela DisplayPort e pela tela no Macbook. Uso ele sempre, quando possível, pelo DisplayPort, pois trabalho com design. E ligo ele ao monitor externo. Última vez que desliguei o notch funcionando, ele estava ligado ao DisplayPort. E depois de duas horas, fui ligar, ligou, mas já apresentou o defeito de não dar mais vídeo. Levei uma assistência aqui em Piracicaba e tentaram fazer o rebalho na GPU. Está em sucesso. O fornecedor dele só tinha a GPU usada e essa assistência não trabalha com peças usadas. E não poderia, então, dar garantia. Pelas opções, eu passei para ele. A opção de trocar o GPU seria mais interessante, pois ele utiliza o DisplayPort. Mas caso o modelo dele não seja compatível com a GPU, eu vou explicar mais isso aqui, vocês vão entender. Ele aceita, então, desabilitar a GPU e utilizar o vídeo integrado da Intel. Como no meu smartphone, enfim, ele tem outro iMac aqui, então, enfim. Estou falando aqui do SSD, passou a senha, outros detalhes. Então, assim, o MacBook dele apresentou defeito de parar de apresentar vídeo. E uma conversa que eu tive com ele no WhatsApp, eu expliquei para ele que esse modelo tem duas possibilidades de reparo. Ou você troca a GPU, ou você desabilita a GPU. Porém, essa GPU, existe em dois modelos de GPU para o A286. A GPU dele é uma GPU de fabricação que foi fabricada até 2015. Então, não existe GPU de 2017, não existe GPU de 2020. Pode até encontrar em anúncios, mas é mentira. Foi fabricada em 2015, não existe chips novos para esse modelo. E aí, o que acontece? Existe chip novo com a data de 2015. Eu ainda consigo alguns fornecedores com esse GPU de confiança e qualidade que eu consigo comprar. Mas, existe muitos aí que falam que é novo e não é, porque não fabricam. Então, a outra possibilidade é desativar esse GPU, né? Nessa placa que eu vou estar explicando para vocês. Eu passei as duas opções e ele acabou optando por não trocar a GPU e sim fazer a desativação. Fazendo a desativação, vai ter um inconveniente. Ele não vai dar vídeo no HDMI, pelo DisplayPort aqui, né? No Thunderbolt, na verdade, né? Ele não vai ter a saída para o HDMI, um vídeo externo que seja. E o controle do brilho, que tem que ser feito através do aplicativo. O restante, funciona normal. Ele vai até funcionar mais, com a temperatura mais baixa. Porque o GPU vai estar desativado. Com isso, ele deixa de aquecer tanto. Do resto, vida normal para um MacBook Pro, a 286 aí, que tem muito tempo ainda pela frente. É um i7, se eu não me engano. Ou que seja i5. É um MacBook, uma arquitetura boa, que ainda dá para utilizar por muito tempo. Então, vamos ao reparo dessa desativação. Então, está aqui. Primeiro, eu vou avaliar como que está o GPU. Eu não removi a placa-mãe dele. Apenas analisei. E vamos ver como que ficou essa GPU, né? Que já foi feito o BGA para outra assistência. Antes, eu vou ligar aqui, mostrar como que ele está. Ele está até ligando. Se ele está com bateria, ele está com bateria. A mulher girou, fez o som. Mas, ó, sem vídeo. Então, ele está inicializando. Está dando o post, mas sem vídeo. Vamos remover a placa-mãe. E aí, você que está chegando no vídeo agora, vai me perguntar, você vai me ensinar como que desativa? Não, eu não vou ensinar como que desativa. Eu já tenho essa técnica de desativação desde 2018. Vem no início de 2018. Essa desativação aqui, ela é feita através de uma reprogramação de firmware. Eu vou estar explicando mais para frente, mas eu não vou estar explicando. Não vou estar ensinando como que faz. Apenas estou divulgando que eu faço esse tipo de serviço, esse tipo de desativação. Dou garantia. Se precisar trocar o GPU, dependendo do modelo que for, temos disponível para substituição. Por enquanto, em 2020 ainda, agora no final de março ainda temos. Não sei até quando iremos conseguir esses GPU com data de 2015 novos. Na hora que não tiver mais, a única solução mesmo para esses Macs será apenas a desativação. Mas como que é feita a desativação? Vou explicar. Como eu disse, é uma reprogramação de firmware de um componente. Esse componente se chama multiplexador. Isso na eletrônica, se você jogar no Google, multiplexador, vocês vão entender. É um componente que ele pega duas ou mais entradas e joga em uma única saída. Então, nesse caso aqui, ele é um multiplex de duas entradas e uma saída. Por que duas entradas? Porque ele tem um vídeo integrado da Intel e tem um vídeo externo, um vídeo dedicado da NVIDIA ou ATI. E aí, com isso, esse componente tem que dizer qual entrada ele vai selecionar para sair. Então, é simples, entra dois, ele seleciona se vai sair o A ou o B desse componente. E esse componente, a programação dele é um firmware, então um software lá dentro que faz esse controle. E nós reprogramamos esse CI, esse software, para ele somente dar a saída que a gente deseja, que no caso é a Intel. Tá, mas você vai reprogramar esse CI e por que não funciona a saída HDMI? Porque nesse modelo de Mac, o engenheiro, ele selecionou uma exclusividade para quem sai, quem controla a saída de vídeo, HDMI ou DisplayPort, vem do chip NVIDIA. Então, as trilhas vêm do chip NVIDIA e vai direto para o DisplayPort. Não tem as trilhas interligadas para o Intel. Então, sempre que utilizar o HDMI ou o DisplayPort, teria que estar o NVIDIA funcionando. Porque fisicamente, o engenheiro projetou, para sempre que usar a porta de saída externa, ele teria que pegar da NVIDIA. Não tem a ligação com o processador, que é o que gera vídeo aqui. Na parte da Intel. Então, por isso que não funciona a saída externa. Irá funcionar somente no monitor interno, a saída da Intel. Aqui, somente uma análise para ver como está a situação do GPU. Na realidade, eu já tinha verificado isso, mas já que estamos, vamos começar a fazer o reparo aqui. Eu já vou aproveitar, vou fazer a limpeza preventiva. Depois, eu já monto e faço a desativação. Está com uma pasta térmica que já veio com ela. Então, o GPU é esse aqui da NVIDIA. Esse GPU até encontra ele com a fabricação que não expliquei. Mas, por opção do cliente, ele optou por não utilizá-lo mais, desativar. Para trocar a pasta térmica. Você que está chegando aí, não conhece a Noteprint, não conhece o meu canal. Se quiser se inscrever, achar interessante, inscreva aí. Deixe seu comentário, sua opinião, sua dúvida. Se você é um proprietário aí de Macbook, desse modelo A1286, A1297, que é o de 17 polegadas, a gente também faz reparo nesses Macs. Qualquer outro equipamento Mac, da linha Apple, também fazemos reparo. Não trabalhamos com iPhone. Agora, notebook, Macbook, Macbook Air, iMac, Mac Mini. E todos esses equipamentos, fazemos reparo. E aí, se você precisa de reparo, aqui na descrição do vídeo, tem todos os nossos contatos. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Eu já venho explicando isso em alguns vídeos. No começo, eu que fazia o atendimento direto, eu livi o WhatsApp. Às vezes, ainda sou eu. Mas, eu não consigo atender todo mundo. Até porque, se eu ficar atendendo, eu não consigo fazer os reparos, né? Então, tem a Marina, que está ali. Ela é minha esposa. Ela está ali no WhatsApp. E ela que faz o atendimento. Se vocês ligarem aqui também no telefone fixo. Pode ser que ela atenda. Ou eu, ou o Marcos. Qualquer um dos funcionários vai estar aí. É apto a te atender e te dar a instrução, tirar suas dúvidas. Às vezes, alguma dúvida ou outra, acaba passando para mim e eu acabo ajudando. Mas, todos estão capacitados aí a melhor atender vocês, tá? Então, só explicando aí que, às vezes, o pessoal acha ruim para lá. Tentei conversar com o Rogério e não consegui. Infelizmente, eu não estou conseguindo mais atender a todos. Se eu ficar só no atendimento, eu não vou conseguir mais fazer os reparos. E nos reparos, já não é só, mas eu que faço. Tem o Felipe também, que cuida da parte de reparo de notebook. Me dá uma mão também com os Macs. Enfim. Só para esclarecer mesmo. Porque tem algumas pessoas falando que não conseguiu contato comigo. E aí, aqui, eu priorizo bastante, pessoal, a limpeza. Me importo bastante com a limpeza. Eu acredito que a limpeza preventiva, uma pasta térmica de boa qualidade, isso prolonga a vida útil aí do seu equipamento. Vou botar aqui o dissipador. Nesse caso aqui, esse equipamento já passou por outra assistência. Foi feito o rebalho em BGA. Pelo que eu analisei aqui, a solda não está feia, não tem fluxo derramado em volta do chip, não aparenta ser um reflow, parece realmente que foi feito um rebalho, mas não resolveu, porque o defeito é interno do GPU. Mas o que eu quero dizer com isso? Existem muitas assistências técnicas que fazem o serviço direito. Faz da forma correta. Não resolveu, mas não fez lambanças, vamos dizer assim, igual muitos equipamentos que chegam aqui. E o pessoal acaba fazendo um monte de defeito, causando mais defeito do que tem originalmente. E não é esse caso. Esse caso aqui tem que ter um serviço legal ali, apenas não resolveu. E o defeito não é a solda, e sim o interno do GPU. Então só resolveria mesmo substituindo, ou fazendo a desativação, porque é o que estamos fazendo aqui agora. Então aplicando a pasta térmica. Aqui não teria necessidade de aplicar a pasta térmica no GPU da NVIDIA, mas vou aplicar só para não ficar o contato direto com o DAI. Então vamos parafusar. A desativação é uma opção para o cliente não perder esse equipamento. Como eu disse, aqui é um processador, se eu não me engano é um set de terceira geração, e a arquitetura dele é muito boa. Você vê aqui a quantidade de fases que tem um GPU. É uma placa muito boa, muito bem projetada, dimensionada, capacitores de tântalo, e é uma placa que é um mega, um equipamento que vai durar por bastante tempo ainda para o cliente. Então vale a pena o reparo, e o desempenho desse equipamento é muito bom. Então é aquilo pessoal, quando eu falo de outra assistência que fez alguma coisa errada, não é porque eu estou criticando, porque é concorrente, entre aspas, é porque danificou o equipamento mesmo. Nesse caso aqui, eu não estou falando mal da outra assistência, até estou falando bem. Teve a capacidade de fazer o rebale, aparentemente ok, não tem, não vi nenhuma normalidade ao redor do chip, o chip não estava com alteração de cor, não tinha fluxo em volta. Então assim, eu não estou aqui para ficar criticando outras assistências técnicas à toa. Quando eu critico, é porque tem alguma razão. E eu fico um pouco frustrado, não sei se essa é a palavra certa, um pouco indignado com isso, porque eu penso que se esse equipamento fosse meu, eu não queria que fosse tratado dessa forma. Então por isso que alguns vídeos anteriores aí, durante o canal, até vai existir mais vídeos, onde eu falo o que a outra assistência danificou o equipamento, enfim, vou continuar mostrando desta forma. Não vou falar mal, mas vou mostrar a realidade, como que está o equipamento. E neste caso aqui, a assistência não mostrou nenhum problema pelo procedimento feito aqui no rebale. Quase terminando aqui de colocar os parafusos. Mais alguns. E o último parafuso. Finalizando aí então a montagem. Bateria desligada. Agora eu vou fazer o procedimento de regravação de filmer. Não vou explicar o que eu estou fazendo. Soldei aqui então o gravador. É uma conexão G-Tag. G-Tag, como pronuncia aí. Fazer uma conexão, onde a gente vai ter acesso ao componente. E assim a gente vai fazer a regravação com esse gravador que eu estou utilizando aqui. E reprogramar o filmer ali. Terminei de fazer o processo aqui de regravação do filmer. Vamos então ligar o mac. Vou alternar a câmera aqui. Acho que assim dá para ver. Vamos lá então. Ligou, fez som, deu imagem. Agora vamos ver a questão do sistema. Está reconhecendo o sistema ou não. Está com senha no filmer, conforme ele disse na carta. Vamos sujeitar a senha aqui. Ah tá. Aqui ele diz que o sistema está vazio mesmo, né? Então que não tem um sistema operacional aqui, um HD vazio. Eu vou estar fazendo a instalação aqui do sistema operacional. E voltamos então para verificar o sistema, como que ficou a parte de reconhecimentos do vídeo, né? Se está reconhecendo apenas Intel, Nvidia. Vamos ver isso. Então aí pessoal, aqui são os dados do Mac. É um MacBook Pro de 15, né? O A286, 2012. É um Core i7. Também ali o número de série do cliente. E ali você vê, ó. Gráficos, HD Graphics 4000. E aqui também, ó. HD Graphics 4000. Se estivesse reconhecendo ainda aqui Nvidia ou ATI, ele estaria aparecendo aqui. Então essa solução aí desativa permanentemente o gráfico, né? O GPU. Existe aí um pessoal que faz comando via terminal, né? Você entra no Mac, digita no terminal um comando, ele desabilita o Nvidia ou ATI, não, o GPU. Porém, para isso, o Mac tem que estar entrando no sistema. E a maioria de quando dá esse defeito, nem sobe o sistema. E outros nem apresentam vídeo. E também quando você reseta NVRAM, ele perde esse comando. Aqui não. Você pode resetar NVRAM, fazer o que quiser. E está desativado permanentemente, porque a gente fez a alteração daquele componente que eu expliquei anteriormente. Então esse aqui é o reparo do Macbook. Bom pessoal, então esse aqui foi o vídeo do Macbook A286. E ele também serve para o A297, também A398 e alguns outros modelos de Macbook que utilizam essa mesma arquitetura, né? Utilizando o multiplexador que eu expliquei durante o vídeo. E ele tem o nome de GMUX, né? Graphics Multiplexador. Então, GMUX, por isso esse nome. Então, vários outros Macbooks, às vezes, podem utilizar dessa mesma arquitetura e apresentar esse defeito. Então, se você aí tem algum equipamento desse, A286, A297, A398 ou algum outro modelo da Mac que apresenta esses defeitos específicos de travamento, artefatos na tela, listras, ou então liga num sob vídeo ou liga, dá vídeo, não sobe o sistema. Muitas das vezes pode estar relacionado ao GPU, né? O chipset gráfico. Mas, cada caso é um caso. Temos que analisar. A maioria das vezes pode sim estar relacionado. Mas, tem que ser analisado para poder ter o orçamento e qual o procedimento adotado. Porque tem casos que, que nem eu expliquei, tem o GPU disponível, tem casos que já não tem. Tem casos que resolve com rebalho, tem casos que não. Então, cada caso é um caso. Mas, se você possui qualquer Macbook que esteja com defeito, está precisando de reparo, entre em contato conosco. Pois, as autorizadas Apple, para esses modelos mais antigos, vão dizer que não tem mais peças para esse Macbook. Que ele é um Macbook vintage, né? Então, ele já é descontinuado e você tem que descartar o Macbook. Exatamente. Eles vão dizer isso para você. Ou, se for um Macbook que eles ainda têm peças, o preço dessas peças é muito alto, porque a autorizada da Apple não repara a sua placa-mãe. Eles substituem. E aqui nós, a NotePrint, nós não trocamos a sua placa-mãe. Nós fazemos o reparo da sua placa-mãe. Então, fica muito mais barato o serviço aqui conosco. Então, se você precisa de reparos, estamos sempre à disposição. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida ou comentário, não deixe de comentar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri